Olá amigos investidores seja muito bem-vindos ao canal como investir no exterior se é a sua primeira vez por aqui seja muito bem-vindo considera se inscrever no canal que falamos sobre investimento no exterior e aqui eu já tô mostrando o site como investir no exterior.com onde nós temos bastante conteúdo sobre os ativos sobre corretora e sobre o dólar então não esqueçam o próximo de navegar aqui no site também dá sugestão né do que que a gente pode acrescentar no site e eu queria trazer aqui ó tem todos os post né se você quiser ver os postos antigo só clicar aqui que a gente vai ter aqui eu tô relacionando né todos os pontos que eu vou fazer então tem bastante material aqui tem bastante vídeo no canal do YouTube aqui também tá e para você que já é recorrente aqui então meu muito obrigado vamos agora mostrar uma novidade que que é o nosso discord então para quem não conhece discord é um aplicativo né de interação de bate-papo foi criado e mais por causa dos jogos mas ele já tá sendo muito utilizado e aqui a gente criou uma estrutura as pessoas estão entrando aqui aos poucos né então vou deixar o link aqui na descrição também para entrar e aqui a gente vai deixar as discussões né de das ações dos rítios e tf das spec das criptos das corretoras aqui dos dividendos tá imposto de renda então e é bacana que fica bem um histórico tá legal e você pode interagir aqui a vontade a única regra é obedecer ali as boas práticas de convivência social né digamos assim então não tirar ninguém não ofender respeitar a opinião dos demais não a gente não ficar fazendo propaganda fora isso tá livre aqui para gente crescer e continuar com uma comunidade muito boa sobre investimentos no exterior tá legal bom mas então o vídeo de hoje né não esquecendo de deixar aí já o like no vídeo aí ajudar a engajar o vídeo né vídeo tá o canal até tá um pouquinho na escuridão ali tem algumas pessoas dizendo para mim que eu faço um vídeo novo mas elas não estão sendo avisada né então o youtube tem um pouco disso daí mas vamos lá se quiser ajudar o canal é só é dar o like aí agora né compartilhar com um dois três amigos ou no grupo de whatsapp que já ajuda o canal mas eu quero falar sobre teladoc um pouquinho tá bom então já falei sobre teladoc aqui no passado eu comprei teladoc mostrei isso daqui é mais de lá para cá né ela não tem ido muito bem caiu bastante conforme eu vou mostrar aqui e vou falar também de outros pontos interessantes aqui que eu tô avaliando né então essa parte de telemedicina eu acho muito interessante tem a teladoc ela tem números bons a gente já viu ali no ano de 2020 na questão da pandemia os atendimentos virtuais e veio para ficar esses atendimentos vieram para ficar a gente percebe que é em vários segmentos aí a gente já tem inclusive a minha esposa fez uma consulta online com uma dermato né e obviamente se você precisar de algum exame alguma coisa você vai algum laboratório coleta e depois você manda o resultado lá para o médico né e alguns precisam do presencial mas vários a gente consegue fazer online hoje em dia isso é bom porque você evita o deslocamento né o deslocamento do médico ou enfim né estrutura que é gasta aí para poder fazer um atendimento tá então a teladoc ela já tá aqui ó líder global em atendimento virtual lembrando que ela comprou ali vongo no ano passado que também é uma outra que oferece serviços é de medicina né principalmente de telemedicina eles mandam um kitzinho para sua casa para medir pressão e outras coisas fica monitorando já comentei também no site sobre os wearables né esses relógios que a gente utiliza da Apple Watch da Samsung Garmin qualquer outro que monitora os seus movimentos seus batimentos cardíacos o da Apple até tem ali um eletrocardiograma né alguma coisa é que já pode auxiliar o médico né você já tem um padrão ali recorrente de repente tem algo fora do normal você já pode mandar para o médico para pelo menos ele opa isso aqui é um alerta vai procurar um exame aí presencial tá então aqui são mais de 12 mil clientes 4.400 funcionários tem mais de 51 milhões de membros pagos nos Estados Unidos né no ano de 2020 mais de 10 milhões aqui de atendimento virtual é então tem bastante coisa aqui ó capacite vidas mais mais saudáveis tá então o próprio relógio ali o dispositivo de monitoramento remoto né seja ele de que marca for isso aqui já tá ajudando muito é que os médicos têm aí um monitoramento né do do seu dia a dia e a gente também né a gente acaba tendo também um monitoramento nosso mesmo aqui então essa parte dessa tecnologia eu acho que é o futuro não vai recuar tá e teladoc tem aqui uma abrangência global inclusive no Brasil eles tem um aplicativo que eu já baixei mas ele não funciona ainda para o Brasil apesar da tela dói que ano passado ter feito uma parceria com a vivo né para melhorar o acesso cuidados de saúde e de qualidade no Brasil aqui foi em maio do ano passado bom então eu considero a tela doc é uma empresa boa né líder global que tá em crescimento então quando a gente tem uma empresa de crescimento ela não tá gerando ainda receita positiva né ela gera mas ela investe muito e aí gente tem que tomar cuidado aqui no momento de compra né então olha só eu comprei tela dói que deixa eu mostrar aqui aqui comprei tela doc aqui ó bem nesse ponto aqui tá em torno ali de 152 dólares né tá que o seu fechamento aparece aqui ó você de close então foi em torno de 152 quase 153 dólares né e agora ela tá em 72 dólares eu tô com uma queda eu acompanhei essa queda aqui toda dela de 52 porcento né então eu acredito na empresa acho bacana para o longo prazo mas aí ela caiu 52 por certo será que é hora de investir nela aí você tem que fazer uma análise mais apurada e o que que eu quero mostrar aqui que ela tava principalmente em 2020 2020 2021 ela tava bem esticada os indicadores estavam muito alto e mais uma empresa de crescimento né então a gente não pode colocar muito dinheiro né quando a gente dá uma olhada uma olhada aqui no relatório do cfra que a evio é pro ver para gente né já vou mostrar aqui para vocês então lembrando aqui no site da da evio você tem alguns relatórios né os analistas ali vou mostrar já já só que eu quero mostrar esse daqui que foi de maio de 2021 como que tava o cenário para tela doc o relatório do do cfra que tava mandando comprar quatro estrelinhas e o preço dela era isso aí ó 150 e qual que era o target 200 dólares tá então nesse momento aqui a empresa tava em um crescimento muito bom perspectiva muito boa né então tava dando um táxi de 200 ainda tava dando compra e a gente observa que ela tava com um valor de mercado de 23 bilhões tá legal então era uma empresa né que tava em franco o crescimento o risco dela aqui né tá aí eles estavam como alto esse risco e aqui fala também né que ela tem um bom balanço mas tem uma boa receita mas ainda não tava gerando o receita o lucro líquido né positiva digamos assim porque ela tava investindo tudo e eles mostram aqui ó estavam antecipando o crescimento de 2021 e 83% então realmente é teve aí um crescimento forte 2020 2021 tá bom então os demais dados aqui eles estão completamente desatualizados porque esse aqui foi de maio do ano passado mas eu queria trazer para vocês vocês mostrando isso cenário de menos de um ano ela compra tava 150 dólares com target de 200 dólares né e agora como que ela tá se você não tem conta na Avenue tá aqui o link na descrição também entra lá rapidinho abre sua conta gratuitamente você pode ter aí o acesso ao cartão de débito no exterior né utilizando o bem quem dá da Avenue e também pode fazer investimento direto numa única plataforma você você tem análise relatórios você tem o cartão de débito uma conta bancária nos Estados Unidos e também uma corretora para você investir diretamente né e lembrando que abrindo conta com o link que tá aqui na descrição você ganha 10 corretagem grátis e se depois você quiser você pode mudar para o plano de corretagem free corretagem gratuita você não vai pagar nada bom só perde algumas ferramentas de análise aqui mas olhando a tela doc hoje né então ela tá 72 dólares e 88 centavos é no segmento dela caiu aqui né para a posição aqui ó quatro de dez né e nas recomendações que a gente tem hoje uma recomendação de comprar né bom lá atrás ela tava 152 dólares com target de 200 com compra e agora ela tá 72 dólares né e o target tá de 137 bom então não dando aí um percentual de ganho de 88 por cento e esse comprar aqui tá com base 22 avaliações de analista então quanto mais avaliações melhor né a gente tem mais opiniões mais gente mais pessoas analisando cada ponto e trazendo opinião diferente né dados diferentes a gente ali então é bem bacana quando a gente tem várias opiniões estão dando compra né dizendo ainda que tem uma previsão de poder chegar a 215 né ou a menor previsão 80 ou seja com base nesses analistas ela tá abaixo do preço mínimo que ela poderia estar e se você quiser ler a opinião de todos esses analistas então só clica aqui ó vir todos você tem que eu comprar comprar neutro 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 comprar deixa eu ver ninguém manda vender quem tá quem não tá neutro tá mandando comprar tá e tem algumas avaliações aqui do final do ano passado e aqui então as mais recentes ó tá bom então tem um monte de gente aqui dando compra de compra para ela tá legal e quem mais eu quero mostrar aqui bom eu quero falar um pouquinho sobre né mostrei aqui já que eu comprei e caiu então eu tô com uma rentabilidade negativa de 52 por cento em média em tela doc mas isso não me preocupa porque porque eu sempre comento que a gente tem que fazer a nossa carteira como uma pirâmide né então a base tem que tá sólida e a base da minha carteira tá sólida com outros ativos então ela dói que ela entrou na minha carteira como uma empresa mais arriscada então isso aqui tá tá confortável para mim no entanto já andei comentando aqui sobre a arte né a que investe muito aqui aqueles etf lá da catwood então vou até voltar aqui para vocês darem uma olhada é os etf eles são um pouco eles são mais arriscados também né ele coloca como disruptivos mas no final das contas eles acabam sendo mais arriscado e porque eu quero mostrar que eles são arriscados eu comentei aqui já no outro vídeo e também no site sobre o arkk fiz uma comparação dele com a berkshire e quando a gente gente entra aqui nesse arkk e vai lá em holdings é os ativos que tem dentro dele a gente vê que o primeiro é tesla né não tem o tesla na carteira também não compro por causa dos fundamentos para mim ela tá super mega esticada é rouco é uma empresa que eu tô analisando mas eu acho que esticou um pouquinho e não tô muito confortável e olha a terceira maior posição da arkinvestment é a teladoc então apesar de eu achar que é uma boa empresa achar que ela vai subir a minha posição em teladoc não é né a terceira maior da minha carteira ela tá lá embaixo com uma posição um pouquinho mais arriscada mas esse etf aqui aqui que é um etf bem arriscado ela tá colocando como terceira posição e se eu não me engano eu não consigo ver o histórico aqui agora se eu não me engano ela tava em segunda posição tá como preço caiu bastante da roco subir um pouquinho então o que passou daqui ó 6,48 por cento é da roco e da teladoc tá com 6.4 então isso daqui mostra é o quanto esse etf é arriscado a sempre comenta aqui nos vídeos de etf para gente entrar e dar uma olhada o que tem dentro dele né falei no outro vídeo olha só zoom também caiu muito né tem tem vários ativos aqui né Twilio gosto da empresa devo abrir uma posição agora mas também caiu bastante né Enfim então vamos tomar cuidado aí na hora de investir nos etf tem que manter uma base sólida da carteira e o que que eu tenho aqui falando um pouquinho mais sobre isso a catwood né então tá aqui ó a rk invest da catwood comprou ações da teladoc e palantir quando isso daqui pessoal 24 de maio de 2021 tá então bem nessa época aqui que eu comprei em junho tá ela comprou em maio aí tudo bem ótimo vamos ampliar um pouquinho mais aqui para o gráfico ó e a gente vê desde 2020 olha o quanto a tela doc cresceu vou abrir ampliar um pouquinho mais aqui ó a gente tem aqui 2017 era em torno de 30 dólares e aí quando chegou a pandemia né aí ela cresceu muito foi lá em cima em 293 dólares tá e agora teve ou toda essa queda aqui que foi uma queda bem acentuada é bom e ela comprou em maio né comprou mais ou menos aqui e eu vou mostrar para vocês é a questão do gerenciamento da carteira que eu sempre comento aqui ela comprou a tela doc e palantir em maio são duas empresas boas porém arriscada né e o que que ela fez aqui ela quase dobrou a participação na tela doc então ela quase dobrou a participação lá em 24 de maio de 2021 tá e aumentou drasticamente sua participação nas ações de palantir então ela foi ali quase um all-in né ela botou muito dinheiro é empresas mais arriscada não tem nada de errado nisso se você souber o que você tá fazendo tá bom então a gente já viu eu já vi aqui lendo sobre o Joel que falou da fórmula mágica tem um livro lá muito bom né na fórmula mágica é ele também investiu na época na merlot aquela rede de hotéis ela foi dividida em duas né então uma banda ficou com a parte boa outra banda ficou com a parte ruim e aí ele fez umas análises dele lá e percebeu que a banda ruim digamos assim tinha um grande potencial de crescimento ele triplicou o dinheiro dele e ele colocou 40 por cento do que ele tinha lá bom é arriscado então tem que saber o que tá fazendo aqui então no caso ela aumentou quase dobrou em tela doc aumentou drasticamente em palantir e também iniciou uma posição na roblox que cresceu cresceu tá mas a que custo ela aumentou em tela doc diminuiu em em palantir e entrou em roblox cortando a participação em Apple aí não né pessoal aí não né então eu iniciei minha posiçãozinha pequena em tela doc sem mexer na minha posição de Apple que eu já trago lá desde 2017 eu tô com em torno de 290 por cento de rentabilidade isso que eu já vendi duas vezes né alguma coisa de Apple porque ficou grande demais na minha carteira né então olha só ela vendeu Apple tá bom para entrar nessas outras duas que aconteceu com isso então tá aqui trouxe para vocês desde maio tá já deixei aqui ó é maio de 2021 né então que que a gente tem desde maio de 2021 aqui esse rachurado aqui aqui de azul é a Apple né e a gente tem vermelho a palantir esse gráfico aqui ó e a gente tem em laranja a tela doc bom então ela fez uma troca de posição ruim né pessoal é que que eu faço eu não mexo na base da minha carteira né então eu tenho lá a BBV 3M Berkshire AWR que mais eu tenho visa né oscila um pouco mais mas é uma empresa muito boa resiliente cresceu mais de 11 vezes nos últimos 10 anos eu tenho Black Rock né então todos os ETFs são negociados assim ela é a maior gestora do mundo né então tô com mais de 100% nela também não mexo então tem ativos ali que são mais consolidados e eu não mexo né pessoal a Apple é uma delas então quando eu inicio posição numa empresa mais arriscada tentando buscar uma assimetria eu vou com dinheiro novo né e uma posição que não vai afetar minha carteira se cair cinquenta por cento mas aqui ela trocou então uma alta de vinte e oito por cento desde mês de maio do ano passado em Apple né por uma queda de quarenta e três por cento em palantir e uma queda de 57 por cento em tela doc tá então foi uma troca ruim né nesse caso aqui e aí fica a pergunta será que então agora é hora de entrar em tela doc de entrar em palantir como a gente tá falando de tela doc né então será que agora é hora de entrar em tela doc no case interessante eu gosto né então é hora de pensar e aqui a gente observa né que no moleque o financeiro de tela doc para gente ver se ela é uma empresa que tá tem um futuro ainda promissor se tá ruim né o que que a gente tem para observar aqui de tela doc a gente já sabe que em um ano olha aqui ó pelo de um ano ela caiu 74 por tempo né então caiu bastante é encerrar a posição agora no meu caso não acho interessante que acredito no case aumentar a posição não sei talvez até vale a pena e olha que é o lucro por ação dela negativo né 2.95 porque ela tá crescendo né e nós vamos dar uma olhadinha aqui agora na receita dela então olha só a que a gente tem aqui na tela doc né receita então a gente observa que cresceu bastante a 2016 2017 2018 2019 2020 chegou a 1 bilhão e aí a previsão é de 1.8 bilhões né só que ela vai ela vai apresentar os resultados agora no dia 22 de fevereiro bom então é na semana que vem isso daí então a gente tá gerando receita né então olha só como é que tá crescendo ela comprou olivongo então ampliou mais ainda receita tá receita tem tá legal é a gente vê aqui né que o a receita por ação também foi crescendo o revenue por ser também foi crescendo bastante mas a gente tem aqui o ganho o lucro por ação né ele tá negativo porque tá investindo tudo ele tá investindo bastante aí na empresa quando a gente dá uma olhada aqui eles tem um caixa mas também tem bastante dívida né então eles tem bastante dívida aí para honrar uma coisa ruim assim ruim entre aspas né porque quando a gente vai vai investir numa empresa small cap ou uma empresa mais arriscada então o aumento de ações no mercado é não não é algo desejável no entanto empresa tá crescendo tem que ficar de olho às vezes precisa de dinheiro lá vai só que isso dilui sua posição né tem que ficar atento as empresas da base da carteira eu não gosto que aumente aqui não mas nesse caso aqui tem que ficar atento quanto isso aqui reforço que é uma empresa que é mais arriscada né por isso que não pode ser terceira maior posição na sua carteira né pelo menos eu penso assim e apesar dela tá gerando ali uma receita de 1.8 bilhão ela tem aqui ó né a o lucro líquido aqui tá de 811 milhões negativo tá bom e aí obviamente depois tem que entrar na empresa para poder ver as aquisições né a gente tem alguma coisa aqui que acha que existe um negativo né enfim aí são detalhes que não vou ficar comentando aqui porque o vídeo acaba ficando defasado né então a gente tem a tela doc caiu 74 por cento no ano mas a gente jogar em cinco anos ela tem aqui uma alta de 235 por cento que ainda é muito bom né ela tá ela caiu de 23 bilhões para 11 bilhões né o lucro que ainda tá um pouco negativo ela já esteve em 308 dólares aqui ó e depois caiu para 66 e agora tá em setenta e dois tá então pode até ser uma boa posição aí um bom momento se você acha é tem um monte de gente aí dando compra né faça uma uma análise então aí mais apurada leiam alguns relatórios entra lá no na Avenue vai lá naquela parte dos relatórios das recomendações lê pelo menos eu tenho cinco opiniões diferente lá para você formular a sua opinião e depois decidir se vale a pena aumentar uma posiçãozinha ou não tá bom e aqui do nosso site se você não baixou a planilha para controle né dos seus investimentos ela tá disponível gratuitamente aqui na descrição do vídeo também tem um link é só clicar lá tá legal e não deixe de visitar o site e de fazer os comentários e e também de classificar aqui embaixo né então a gente tem também os post aqui não sempre escreva um post aqui e é interessante quando vocês classificam aqui ó as estrelinhas que isso aqui também ajuda o Google arranquear melhor o site tá legal fico aqui aberto a sugestões de todos né vamos participar né entrar aqui na comunidade do como investir no exterior no discórdia o link também tá aqui nesse post se você tiver acesso no site e nos vemos no próximo vídeo E aí E aí